É feriado em Belo Horizonte, mas aqui na cidade do Galo, nada de descanso. O time continua a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, quem está de folga aproveita o feriadão para fazer aquela visitinha ao CT e passar energia positiva aos atletas. Alegou, alegou. Guga, como é que é para o atleta receber esse carinho, esse apoio do torcedor, principalmente da criançada, antes de um jogo? É muito importante ver a alegria da criançada nos contagia, então é muito importante até para deixar o clima ainda mais leve, para ir para o jogo com essa alegria dessas crianças que vêm nos apoiar aí, para também retribuir durante as partidas. A gente sabe que a vitória é importante para eles, então essa troca de energia é muito boa. Vem, vence, 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 esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 com muita raça, orgulho para vencer. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Cabo, cabo Cabo, cabo